Bom, eu não lembro, não vou lembrar essa parte que ele falou fedendo, mas se todo mundo ali tá falando o que o Mussunzinho falou, eu lembro que ele falou isso pro Mano também, né? Mas lá na dinâmica do Quebra Power ele já tinha falado sobre o mau hálito, mas eu acho que ele falou sim. Se ele não falou a palavra fedendo, ele deu a entender fedendo porque ele falou do mau hálito da Brenda que não tava legal, né? Tava demais o mau hálito da Brenda, então querendo ou não, tava fedendo, né? Pode se usar, se ele não falou exatamente fedendo, pode se encaixar perfeitamente porque o que ele falou chega na mesma ideia da situação e a Brenda não tinha escutado isso aí porque antes, no vídeo não pegou, a Brenda tá falando que tava com ódio do Mussunzinho porque ele sempre se intromete quando ele tá falando com a Carol. Aí ela até falou pra uma deus, agora você pode gritar à vontade com a Carol, porque ele se intromete toda hora, né? Quando eu vou falar e não me deixa concluir em nada e a Baronesa tá me achando ridícula a atitude do Mussunzinho e assim, o Mussunzinho é aquela coisa, né? Nunca, junto com a mulher dele, né? Nunca tem argumento pra coisas claras, né? São coisas óbvias na cabeça deles, mas que o argumento claro nunca chega. O argumento sempre é o xingamento, o lixo ou falar do mau hálito da Brenda, tipo, não tem mais outra coisa a se falar, né? E é isso, eu vou ficando por aqui, deixa aquele seu like, na verdade, vamos só ver se tem já alguns comentários, deixa eu atualizar aqui, porque ele não atualiza em tempo real. Já tem comentários da Kelly aqui, ó, tem da Denise Fernandes, eu vou ler seu comentário agora, Denise, bora lá, depois eu leio da Kelly e do Bruno ali, tá? Vamos lá, adoro seu canal, Haddad fala mais que papagaio de pirata, sem conteúdo nenhum, cartolou que Mussunzinho se acham os cérebros do programa. Concordo com você, Luan Haddad foi para a Mader e pela leitura do jogo saem. E Vinadinho, casal certinho, ela fazendo o mesmo personagem inútil como fez no outro reality. Michelle passa, casal enfeite de bolo, sabe? Nainha, Andréia, casal dor de cabeça, porra e total. Como Dinei é esposo, enfim. Pra mim, que assisto reality há anos, foi uma das piores escolhas de pessoas, apesar de todas as confusões que estão movimentando o programa, são os casais Barones e Rogério, Bateus e Brenda. A Adriana e o Albert, né, que é o ponto certinho. A Adbala querendo se livrar do passado, Pelanz, água fria com açúcar, demais, sem tempero algum, só ocupando espaço, sucesso para o canal. Obrigado, Denise e Fernandes, pelo seu comentário, tamo junto, beleza? É exatamente isso aí, você descreveu todo o meu pensamento também, tá? Agora eu encerro o vídeo, deixe aquele like e até o próximo.